Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, hoje nessa oração do meio-dia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu repreendo todos os espíritos de contenda, espíritos de confusão, espíritos de intriga, sejam repreendidos agora, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, que o Teu povo seja livre, que o Teu povo tenha paz, tenha segurança, Senhor, tenha esperança de dias melhores, Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor, que o anjo da cura esteja passando agora, que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, essa pessoa que ainda não recebeu a promessa do Espírito Santo na vida dela, Senhor, que ela venha a ser cheia da Tua unção, cheia do Teu poder, da Tua graça, Senhor, e que ela possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela possa, meu Pai, ser uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida dela. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro também pelo povo do Rio Grande do Sul, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, desvia, meu Pai, a tempestade para outro lado, Senhor, para onde estiver seca, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, são pessoas simples, meu Pai, pessoas que não tenha ninguém a quem recorrer ao Seu Senhor. Por isso eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Eu Te peço também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, proteja e abençoa o Elan Busco, Senhor, e dê a Tua direção a Ele, meu Pai, para que eu possa usar a fortuna dEle para o bem da humanidade. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor, nessa oração, meu Pai, do meio-dia, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.